Fala rapaziada, bom rapaziada e moçada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijão aqui na área Espero que você esteja bem, dá aquela moral meu amigo, me ajuda, me ajuda, curte o vídeo, se inscreve aí no canal Falta um pouquinho só para eu chegar nos mil inscritos, isso me ajuda bastante, me estimula a continuar produzindo aqui Trazendo conteúdo para vocês, fechou? E o vídeo de hoje é uma coisa bem bacana que eu vou trazer para vocês, que é o seguinte Eu vou ensinar três técnicas para vocês operarem, baseadas no over 2,5, tá bom? Sendo que dessas técnicas, duas delas precisam de um site de análise e uma não precisa Como que funciona esse feijão? Cara, vai custar apenas 30 reais, você vai fazer um pagamento por Pix, presta muita atenção aqui para você entender Você vai pagar 30 reais uma vez na vida, não é mensal Vai pagar 30 reais, meu WhatsApp vai estar aqui, você me manda um WhatsApp, manda um Pix E eu vou te mandar dois vídeos, que nesses vídeos eu explico essa técnica Feijão, eu comprei, mas eu me arrependi Paciência, porque você não tem como me devolver o produto Uma vez que são dois vídeos que eu vou te mandar E esses vídeos estão no YouTube, estão privados, claro, não é todo mundo que tem acesso, só quem comprou por eles Mas você vai adquirir o conhecimento, eu não tenho como tirar isso de você, você não tem como me devolver, tá? Então você vai pagar 30 reais uma vez na vida Lembrando que duas técnicas precisam de um site de análise Então eu vou deixar esse site de análise que está aqui no fundo Que é o que eu uso, então os vídeos estão gravados, baseados nele Que é o que eu recomendo, mas serve qualquer site de análise, tá? Eu gosto muito desse, porque ele é baratinho 30 reais por mês, nesse momento, tá? Não sei em que momento esse vídeo, você está vendo esse vídeo Mas nesse momento também custa só 30 reais E eu acho um preço bacana, fácil de usar, enfim, eu gosto muito dele Então é isso, 30 reais Você vai ter três técnicas para você operar o resto da vida sozinho Sem site de análise, sem robô Desculpa Com site de análise, sem robô Sem depender de ninguém, operando por como está a própria Fechou? E é isso, aquele abraço Valeu!